Quais são as três expressões que fazem colar as placas em um sistema de gestão? Olá, bem-vindos a essa nossa micro-lição. Hoje, a provocação é sobre algumas expressões que fazem colar as placas quando nós estamos lidando com o sistema de gestão ou quando nós estamos lidando com uma organização que possui um sistema de gestão alinhado a alguma norma internacional de sistema de gestão. Caso você ainda não esteja inscrito, fica aqui o convite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado quando de novas publicações e se você curtiu o conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Ele pode ser útil para alguém. A primeira expressão que eu costumo dizer que ela cola as placas quando a gente está dentro de um sistema de gestão é este é um documento auto-explicativo. Ele pode ser perfeitamente auto-explicativo para quem o escreveu, mas não necessariamente, ou talvez ele seja muito longe, de ser auto-explicativo para quem vai ler. Então, a lembrança é sempre existe a necessidade de alguma forma de treinamento, nem que seja um check de compreensão. Será que efetivamente quem está lendo um documento está tendo a mesma interpretação que era aquela desejada por quem o escreveu? Essa é a primeira colada de placas. Segunda, terrível. Isso é uma mera formalidade. Não existe mera formalidade. Ou alguma regra, algum padrão, ele tem uma razão de ser, e aí nós vamos descobrir qual é essa razão de ser, vamos descobrir para que aquele documento existe, para que aquela regra existe, como ela está agregando valor àquela organização, ou ela é uma séria candidata à eliminação. Não existe mera formalidade em um sistema de gestão. A terceira, também terrível. A minha parte eu fiz. Vejam, se você assistiu aquele nosso vídeo, onde a gente inclusive menciona quatro fábulas, quatro parábolas, que ajudam a compreender o papel das pessoas em um sistema de gestão, a gente menciona os músicos de Bremen, e talvez mais do que os músicos de Bremen, o incêndio na floresta. Caso você não tenha assistido, procure aqui no nosso canal. A mensagem, de toda forma, ela é muito clara. Eu preciso compreender o meu papel no todo. Não existe essa figura da minha parte eu fiz. O sistema é uma soma de funções, é uma soma de processos, é uma soma de pessoas. Eu tenho que me assegurar que aquilo pelo qual eu sou responsável e o impacto que eu posso gerar nesse sistema, que eu estou consciente e estou me responsabilizando sobre isso de fato. caso você se interesse por se desenvolver em sistemas de gestão e mais particularmente em se formar enquanto auditor de sistemas de gestão, eu deixo aqui o convite para que você assista alguns dos vídeos da nossa playlist ou da nossa série Desenvolvimento de Carreira. Eu vou destacar pelo menos quatro que são bastante interessantes. Num deles, a gente fala sobre o futuro da função auditor. No outro, a gente provoca apresentando a pirâmide do conhecimento. Por onde eu devo planejar o meu conhecimento? É um vídeo muito interessante para a sua própria autoanálise, para a sua reflexão de em que ponto você está e onde você está querendo chegar. Temos também um outro título onde a gente aborda a figura do auditor como agente de mudança, como um grande estimulador da transformação. E por fim, eu também destaco um vídeo onde a gente apresenta a TSG.online, onde você pode se formar, se qualificar auditor líder de sistemas de gestão no seu ritmo, segundo a sua disponibilidade de agenda. Se você tiver interesse, no link que vai aparecer no próximo slide, você tem acesso, você tem informação de todas as redes sociais da TSG, incluindo os nossos contatos de WhatsApp, para que você possa conversar com a gente, colocar suas dúvidas, sugestões de pauta para novos vídeos e etc. Obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus